Olha esse selante de pneu com pigmento japonês. Falam que você pode aplicar o negócio com o pneu sujo, que ele seca extremamente rápido, deixa um toque seco e dura por dois meses. Será que é mesmo? É claro que eu comprei, tá na mão e bora testar esse negócio. Tá tudo escrito em japonês, olha só que da hora. Feito no Japão, da Soft 99. Black Magic, parece uma embalagem de perfume, o negócio diferenciado, hein? Ah, ele é um pneu, se liga. Ah, é verdade, que da hora. Olha só que legal, Ramon, ele já vem com o aplicador. Segundo a propaganda, a gente não precisa lavar o pneu. Claro que se estivesse extremamente sujo, mas nesse caso, ó, tá ótimo. Então vamos fazer exatamente igual a propaganda. Vamos isolar um pedaço do pneu aqui, ó. Vixe, o cartucho já pegou a caixa aqui. Olha a cara dele. Agora é muito simples, Ramon. A gente abre aqui o negócio, vira pra baixo. Caraca, o líquido já é bem escuro, né, mano? É, mas parece que o pneu fica novo, né? Olha isso. Ó, passamos nesse pedacinho aqui. E aqui acabei de ver que pegou um pouquinho na roda, ó. Não tem problema. Agora vamos aguardar o que? Uns 15 minutinhos. Tá escrito em japonês, então vamos ter que esperar. 10 minutinhos passados e olha só, Ramon, passa o dedo aqui, ó, completamente seco. Será? Isso é um problema muito grande desses produtos, né? Porque ele fica pegajoso. Próximo teste agora, a gente lavar, esfregar esse negócio pra ver se realmente é resistente. Então vamos lá, aguinha. Com pressão, hein? Caraca, olha como repele. Nossa, é verdade, né? É, repele muito. Olha, fica hidro... Hidrofóbico. Isso aqui não tava nem na propaganda, hein? Tamo descobrindo agora. E vamos usar esse detergente aqui, cabuloso, que ironicamente, também é da Soft 99. É o detergente mais forte que a gente já usou. Inclusive, ele tem uma concentração absurda. Esse aqui que eu coloquei daria pra lavar um carro. Mas a gente vai usar aqui concentrado. Tá até saindo uns pedaços aqui. Não vai tancar esse bagulho não, hein, Ramon? Será? Nossa, olha, dá pra ver certinho a linha. Agora vamos secar. Olha só! Quando tava molhado, parecia que não ia ter diferença. Agora seco. Bom, já deu pra ver que o Black Magic tá testado, tá aprovadíssimo. Então, obviamente, aplicamos no pneu inteiro e vamos aplicar em todos os nossos carros. E é bizarro a diferença. E confesso que eu já esperava que isso fosse funcionar. Porque é um produto da Soft 99, que é essa empresa com tecnologia japonesa. Inclusive, tem uma parceria aqui conosco. E todos vocês têm 5% de desconto em todos os produtos da Soft 99. Ficou interessado? Vai no Instagram deles, esse que tá aparecendo aí na tela. Que tem toda a linha de produto deles. E esse cupom de 5% utilizando o cupom BARONE é novidade. Então, aproveita. Tamo junto.